Tá aí então a aplicação, cone laranja aí, tigete 8001, fazendo na vazão 20 litros por hectare, utilizando meio litro de óleo no tribio de algodão, 280 a 300 kPa, a 20 e 21 por hora, isso aí é uma aplicação específica para bicudo, né, isso aqui é uma área, no linhão aí a gente evita fazer aéreo com avião, né, devido a, tem a estação de pesquisa lá da Ribeir, né, então, pra ficar uma aplicação aí semelhante, a aplicação aérea, a gente tá fazendo esse bico aí, ó, ano passado eu fiz um teste com espelho, eu coloquei espelho aí num algodão de docel aí de 1,20m, coloquei no, bem no pé do algodão, eu consegui, nessa aplicação aí com esse mesmo bico, em torno de 30 gotas por centímetro quadrado, então pro bicudo, que ele se concentra mais na parte do ponteiro do algodão, né, dentro de flor branca, dentro dos botões, né, então acredito que essa aplicação aí fique bem eficiente, né, pra, pra ser feito, é isso aí então, acho que é um algodão MG44 aí, a gente já tá na segunda aplicação da primeira bateria, né, e já encontrando, é, dano de, de bicudo em botão, já encontramos adulto cedo esse ano, um ano bem complicado pra bicudo, então tem que tá fazendo as baterias aí cada 5 em 5 dias, rotacionando ativo, né, é, fazendo uma aplicação bem, bem eficiente aí, porque bicudo não dá trégua não, gente, bicudo então, ano passado aí, alguns lugares aí, ele estragou bastante é, complicado, pra você conseguir atingir ele é gota fina e pressão aí, melhor, melhor aplicação é aérea, um vazão baixo aí, com, bem dizer, produto concentrado, é, quando for aplicar específico pra bicudo, gente, ano passado já tem visto aplicação de 3 a 5 litros por hectare, a eficiência é muito melhor do que você trabalhar com vazão 8, vazão 10, né, então, a eficiência do controle do bicudo é isso aí, é tecnologia de aplicação, gota fina, produto mais concentrado, olha como fica a aplicação aí, com o cone vazão 20 aí, no cone laranja é isso aí, tchau, obrigado